O relato de uma vida real hoje conta a história de um rapaz de 21 anos que está desanimado com a vida, que tem vergonha de si mesmo e que muitas vezes prefere até a morte. Não se cale, aqui você pode contar a sua história. Oi gente, tudo bem com vocês? O relato de uma vida real hoje traz a história de um rapaz de 21 anos aonde ele descreveu pra mim o desgosto dele pela vida e eu vou estar lendo pra vocês agora. Eu estou de boa, aí do nada bate aquele desânimo. Tenho vontade de trabalhar, de ter minhas coisas, mas nada dá certo. Fico imaginando eu com 21 anos não tenho nada velho. É sério mesmo, de verdade. Sinto vergonha de mim mesmo, da vontade de morrer. Não é drama não, acho que é a necessidade de ter as coisas. Sei que não pode ser assim, mas tipo, cada tempo que passa, piora. Tenho medo de estar com 25 anos e não ter nada. Nunca fui acostumado a ganhar dinheiro, pois trabalhava para dar aos outros, pai ou mãe. Isso me fez não gostar de trabalhar. Não sei o gosto de pegar no dinheiro. Agora mesmo estou fazendo um trabalho pesado pra mim, no final do mês, pegar 500 reais. Pedir pra meu pai pra ficar com 100 reais. Não posso, porque tenho que dar todo pra ele. Isso me estressa muito. Eu prefiro morrer, logo, do que viver o resto da minha vida vagando no mundo. Sem vontade, sem coragem de trabalhar de verdade. Tenho vergonha de mim mesmo. Queria pegar 100 reais pra sair e comprar minhas roupinhas. Ele disse que coloca no cartão da mulher desconhecida e eu vou no shopping comprar, só pra não me dar os 100 reais. No shopping, tudo mais caro. Queria comprar meu negócio com meu dinheiro. E eu nem vou comprar nada. Vou ficar aqui com minhas roupas velhas e rasgadas. Tô muito triste com minha situação. Ainda tenho problemas com meu irmão. Uma ex que não esqueço. E que já nem sei mais se é amor ou se é doença. Só não choro mais porque já chorei muito. Parece que secou minhas lágrimas. Mas dói demais. Hoje, se tivesse alguém querendo assinar minha carteira, eu diria, Deus me livre. Muita responsabilidade pra trabalhar praticamente de graça. Essa é a história, gente, de um rapaz de 21 anos, mas ele não quis se identificar. E antes de eu gravar esse vídeo, eu fiquei analisando muito, né? O que é que eu poderia dizer pra essa pessoa a respeito dessa situação. Porque a gente acha que uma pessoa de 21 anos não tem esse tipo de problema, né? A gente acredita que um rapaz nessa fase, quando chega a 21 anos de idade, ele tá querendo estudar, tem planos pra fazer uma faculdade, né? Ou ele tá trabalhando já, ou já está fazendo a faculdade, já tem uma namorada, né? Tá com a vida encaminhando. A gente nunca imagina que uma pessoa vai passar por esse tipo de problema. E assim, o que eu fiquei mais abismada com essa história é dele dizer que o pai dele toma o dinheiro dele todo que ele trabalha. E que se alguém desse um emprego pra ele, que ele não queria, ele não ia aceitar. Ele jamais iria querer um emprego de carteira assinada, porque praticamente ele tá trabalhando de graça. Porque o pai dele toma o dinheiro dele todo, né? Então, olha meu amigo, o primeiro conselho que eu te dou é que você precisa sentar pra conversar com seu pai pra resolver o seu problema. Você não vai poder ficar em casa o tempo todo, não querendo ir trabalhar, porque você vai ter que dividir... Dividir não, né? Você vai ter que dar seu dinheiro pra seu pai. Você precisa sentar e conversar com ele, porque você já é um homem de maior. Você precisa explicar pra ele das suas necessidades e combinar com ele de que você vai ajudá-lo financeiramente dentro de casa, né? Você pode tirar um valor pra ajudar nas despesas da casa, mas que quem tá trabalhando é você. Você precisa do seu dinheiro. Pergunta pra ele se era assim quando ele era mais novo, se quando ele trabalhava ele tinha que dar o dinheiro pros pais dele, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca vi isso acontecer. Eu trabalhei desde os meus 14 anos e assim, por minha vontade própria, eu sempre quis ajudar os meus pais. Não que eles me obrigassem a fazer isso. Eles nunca me obrigaram. E é horrível, sabe? Eu acredito assim, é horrível você ter um pai e uma mãe que te obriga a você dar o dinheiro pra eles, né? Você vai trabalhar e você é obrigada a dar o dinheiro a ele. Isso não existe. Então, o meu conselho é que você chame seu pai, converse com ele, explique a situação e fale pra ele que você não é mais um garotinho, você já é um homem, que você precisa ter suas coisas e que você um dia também vai querer casar, vai ter sua família e você vai ficar dando dinheiro pra ele o tempo todo. Agora, caso seu pai seja difícil de conversa, difícil de lidar com ele e de entender, eu te dou um outro conselho. Procura alguém da tua família. Um tio, uma tia, um irmão de seu pai, uma irmã de seu pai e conversa com eles e pede orientação e pede ajuda deles também pra poder chegar até o seu pai e conversar com ele. Você precisa conversar com alguém que te ajude. Se seu pai não é bom de papo, né? Se ele não tem diálogo dentro de casa com vocês, você precisa contar isso pra algum parente seu, pra que ele te ajude a conversar com seu pai. Pra que esse parente tente colocar na cabeça de seu pai que o que ele tá fazendo é errado. Eu acredito que se acontecesse isso com todos os adolescentes, né? De ele trabalhar e ter que dar o dinheiro pra os pais, eles iam crescer frustrados. Ninguém ia querer trabalhar, realmente. É complicado você trabalhar e ter que pegar seu dinheiro todo pra dar pra seus pais. Não dá, né, gente? As pessoas, elas têm suas necessidades. E é até bom a pessoa querer sair e trabalhar porque a responsabilidade dos pais de ter que vestir, calçar, acabou. Você trabalha pra ter as suas coisas. E se você pega seu dinheiro do seu trabalho e dá pra seus pais, como é que você vai se vestir? Como é que você vai comprar seus sapatos, suas coisas? Quem que te dá isso? Então, esse é o conselho que eu te dou. Converse, então, com alguém da tua família. Caso você não tenha ninguém da sua família pra conversar, ou caso alguém não queira se intrometer na sua vida, a única solução agora, né, o único meio agora de você resolver isso é recorrer pra Deus. Porque é a única pessoa que vai poder te ajudar agora. Aí é a hora de você, ó, botar o joelho no chão, orar e buscar a orientação divina pra que Deus mude o coração de teu pai. Transformar o coração dele de pedra em coração de carne. Pra ele passar a entender que você já é um homem e não um menino. Então, se a primeira opção não der certo, a segunda opção não der certo, a terceira opção que você tem em meu irmão é orar pra Deus, pra ele te ajudar. E pode ter certeza que ele ajuda, tá? Ele ajuda. Vai acontecer alguma coisa que, de uma forma ou de outra, Deus vai te ajudar. Deus, ele vai fazer alguma coisa pra que você resolva essa situação. Pode ter certeza disso, tá? Bom, gente, então esse é mais um relato de uma vida real. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você também aí, do outro lado, tem uma história pra contar pra gente, vem aqui, tá? Conta pra mim. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho o meu e-mail, o meu Instagram e o meu WhatsApp. E você pode também estar contando a sua história. Eu gostaria também de pedir pra vocês se inscreverem no canal de minha filha, Julinha Leal. O e-card dela vai estar aqui em cima. Um beijo enorme, amigo. Eu vou estar orando por sua vida e espero que esse problema se resolva logo, tá? Não fique pensando em bobagem, em suicídio, em querer morrer, porque isso não resolve nada. Se você se matar, pensar em se matar, a Bíblia, ela condena a pessoa que se mata, né? Ela fala que essa pessoa que se mata, ela não tem salvação. E outra coisa também, tem tanta gente no leito de um hospital esperando um transplante de pulmão, um transplante de coração, um transplante de medula, né? Tem tanta gente com câncer que gostaria de ter a oportunidade que você tem de estar vivo, com saúde, não é? Tem tantos pais que estão sem trabalhar, pais que ficam desesperados, que tem uma família pra cuidar, que tem filhos pra sustentar, e estão sem o emprego. Então, o seu problema é pequenininho diante dos problemas dos outros. Pense sempre nisso. O seu problema tem solução, tem como resolver, viu? Não esqueça disso. Você tá com saúde, você tá com vida, e você tem como resolver o seu problema. Então, não fica pensando em bobagem, não, que isso é só uma fase da tua vida que vai passar logo, logo. Conta comigo, tá? Beijo no teu coração, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!